A Justiça do Rio de Janeiro tornou réu por improbidade administrativa o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez. O Ministério Público moveu uma ação contra o diretor por uso indevido da função, com desvio de finalidade. Segundo a promotoria, Vazquez teve o objetivo de favorecer o presidente Jair Bolsonaro durante as eleições. Ana, seus comentários. Lembrando que o Ministério Público ainda pediu o afastamento do cargo do diretor, mas o juiz aguarda o diretor voltar de férias para se defender e então poder se manifestar. Mais uma vez, perseguição. Existe uma perseguição política. As instituições no Brasil estão sendo usadas como armas políticas. A verdade é essa. O Ministério Público, o STF, o Augusto mencionou o silêncio do Nunes Marques e do André Mendonça em relação a tudo, essas atrocidades e ilegalidades cometidas por Barroso, Alexandre de Moraes. Nesse caso, por exemplo, onde está o PGR Aras para também se manifestar num caso absurdo, de absurda perseguição? Então, a verdade é que nossas instituições perderam a credibilidade porque estão sendo usadas como armas políticas. E isso acontece, Paula, porque nossa Constituição praticamente não existe mais. A partir que o norte jurídico não existe mais, o país entra num vale-tudo. E qual será a voz, os homens, mulheres de coragem que vão estancar o que está acontecendo no Brasil? Porque um país sem Constituição vai acontecer exatamente esse desmanche, esse efeito cascata, esse dominó. Se não existe ordenamento jurídico lá em cima, tudo vale lá embaixo também. E nesse caso, mais uma perseguição política, assim como a perseguição política contra jornalistas, perseguição política contra veículos de imprensa, perseguição política contra parlamentares. Então, ficamos aqui, né, aguardando, fazendo o que nós sempre faremos, sem filtro, dando nome aos bois, mas quem dentro do contexto da República vai ter a coragem de defender a Constituição que hoje não existe mais. E aí, Fiuza, sua análise sobre essa decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que tornou réu por improbidade administrativa o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vásquez. É, numa situação de perseguição, né, isso é um estado persecutório, né, evidentemente que nós estamos vendo as instituições tendo, pelo menos, partes delas aliciadas. Isso aí é uma perseguição política, evidentemente. Hoje, o estado de coisas hoje é o seguinte, o Alexandre de Moraes diz que quem se manifesta sobre eleição é golpista, e aí ele vai lá e parte para cima, porque ele já criou lá atrás aquela ideia de que empresários que trocavam mensagens pelo WhatsApp sobre regimes de governo, etc., não tem mais nada, ele não tinha mais indício nenhum, não tem nenhuma materialidade, nenhuma circunstância criminal, absolutamente nada. Tinha uma mensagem de WhatsApp vazada por um veículo de imprensa. Ele transformou esses personagens em casos de polícia. E que polícia é essa que, né, que, enfim, torna o caso de polícia? Polícia Federal. Agentes da Polícia Federal vão lá cumprir essa ordem. Vão lá fazer busca e apreensão, né, em propriedade de pessoas que não devem nada à justiça, que não têm foro privilegiado, que não deveriam estar sendo objeto daquela diligência vinda da corte máxima, que não fizeram nada, portanto, visível, a polícia vai lá e cumpre. E os transforma em casos de polícia. E eles recuam. E assim é, o Marcos Sintra recua. Todo mundo diz, não, não foi bem assim, foi isso que eu disse, não. E tem mais esse caso aí. Então, é claro, nós estamos vendo o seguinte, ou as instituições, é claro que tem um avanço ilegal do judiciário sobre instituições do Executivo. É claro. E aí, como é que vai ser? A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, instituições do Poder Executivo brasileiro, vão virar um anexo, vão virar uma guarda da corte judiciária máxima? Não vão. Então, a instituição tem que aparecer criticando. Ah, não, não dá muito para criticar. Como é que não dá para criticar? São uma sequência de atos com o perfil mais evidente impossível. É perseguição política. Ações autoritárias, arbitrárias, discricionárias, claríssimo, aos olhos de todos. A instituição está se apequenando. Estamos falando de instituições policiais de altíssimo gabarito, de alta qualidade e categoria, com serviços importantíssimos prestados ao país, parte da democracia brasileira, da estabilidade dela. É devido a essas instituições policiais, federais brasileiras. Ela vai assistir isso? Não, tem lá esse expediente estranho, exótico, vindo da máxima corte, e a gente não pode fazer nada. E os juristas dizem, ah, não tem nada para fazer, não dá para fazer nada. Então, faz o quê? Para quem está aí ao resto do chão, entendendo que as instituições param de funcionar, que elas viram uma extensão, um anexo de quem está exercendo o poder, como bem entende, faz o quê? É por isso que estão se manifestando. Qual é a instituição que vai guarnecer? Estamos esperando. Ministério Público, não aparece nada. Congresso, não aparece. Judiciário, não aparece. Polícia, pode aparecer. Eventualmente, a gente viu aí, pelo menos não dando sequência à covardia de tentar dissolver manifestações. Veja o estado de coisas, veja o nível de autoritarismo. Vêm ordens para dissolver manifestações. Isso aí também é uma coisa que não colou. Nada pode colar dentro desse estado de coisas, com a substituição das instituições por um clube, que decide o que quiser entre eles, lá e assim que vai ser, nada pode colar. Desde o processo eleitoral até esse estado absurdo de coisas, hoje que se chama perseguição. O Brasil está do avesso. E se repete o fenômeno, a gente vive lembrando aqui, o fenômeno originado pela decretação do ato institucional número 5. Quando aprovaram o... Quando houve a votação sobre a aprovação ou não do ato institucional, o único a votar contra foi o vice-presidente Pedro Aleixo. E o presidente Costa de Silva disse a ele, mas por que você votou contra? Você não confia em mim? Resposta do Pedro Aleixo. No senhor eu confio, eu não confio no guarda da esquina. A coisa vai pegando. Então é natural que um juiz raciocine assim, mas se o Alexandre de Moraes faz o que quer, por que não? Por que eu não vou bancar aqui o artista, o poderoso? Então é o seguinte, o Brasil, ele está, repito, do avesso. Tanto assim que hoje, antes de vir para cá, eu tive de prestar depoimento. O pessoal me tratou com muita elegância numa repartição policial aqui do Brasil. Sabe quem está me processando? Está todo bravinho por causa do que eu escrevi e tal. O Humberto Costa. Só porque eu escrevi o título da nota que eu dei, quando eu tinha uma coluna na revista Veja. Eu saí da revista Veja já faz um tempão. E eu escrevi o título, é auto-explicativo. Drácula Vigarista. Aí eu até disse, olha aqui, ele é Drácula mesmo. É isso aí, é o nome dele na Odebrecht. Vai processar Odebrecht, foi o meu depoimento. Eu chamei pelo nome que ele usa para tratar de assuntos mais importantes. E Vigarista ele é. Ele é sim. Então eu sustento. Isso aí, ponto final, depoimento, curto. Resolvi. Agora, tem cabimento. Eu costumo brincar com os oficiais de justiça, que acabo ficando amigo deles. Porque eles levam a intimação lá para mim. Eu recebo e falo, vem cá, mas não é engraçado assim, aqui o bandido é que processa aí quem age como xerife. Então, é assim. É assim. O faroeste é a brasileira. Então, enquanto ele se processando, ou querendo prender. O diretor da Polícia Rodoviária Federal e um jornalista que chama o Drácula Vigarista de Drácula Vigarista, enquanto eles fazem isso, os Dráculas Vigaristas continuam em liberdade e querendo o quê? Indenização. Como eles gostam de moçar o dinheiro dos outros. E aí você mede o preço da honra deles, ofensa contra a honra. Quanto custa a honra do Drácula? Acho que uns cinquentinha, um negócio desse. Agora, no dia que eu tiver de pedir cinquentinha por crime contra a honra, assim, é mais barato ele. Aí é o seguinte, né? Está muito baixo isso aí, ou é o que eu valho? No caso, ele não vale nada. Não vale nada. Então, ele devia só reivindicar a vitória sem dinheiro, né? Mas é o Brasil, do PT.